Taz, o que falar da surpreendente reação do Banco Central frente a essa inflação exorbitante que todos nós estamos acompanhando há muito tempo? E os economistas falando que pode chegar em 14 a Selic, imagina, ainda esse ano. Então, o que é complicado é que quando tem inflação, quem é penalizado? As pessoas que ganham pouco, as pessoas que têm dificuldade vão ter mais dificuldades. Isso é muito grave agora. Tem um negócio aí, cadê a responsabilidade com o dinheiro? Esse governo que falou tanto disso, de combater corrupção e tudo mais. Eu fico vendo ali o pessoal submetido a uma forte pressão, Karen. Eu lembro da notícia que você deu há pouco. Talvez eles devam pedir um pouco de Viagra para o pessoal do Exército. 35 mil comprimidos eles compraram e justificaram que é para combater. Você acha que funciona para isso, Karen? Eu desconhecia essa... Pode ser que funcione, mas... Não somos médicos. Parece uma piada, mas um médico que eu tive interesse de conversar hoje sobre 35 mil Viagras, ele falou que se for para combater pressão, é pouco, porque você tem que tomar vários por dia. E aí, o Exército Brasileiro são quantas pessoas? Segundo a conta dele lá, é pouco.